Olá, estamos com você, mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Eu convido você hoje a abrir a Bíblia comigo num salmo muito tremendo, que é o salmo 145. E lhe convido a estudar comigo este salmo, para nós ouvirmos aquilo que Deus tem para o nosso coração hoje. Deus fala, Deus fala quando a gente busca Ele, quando nós abrimos o livro dEle, os pensamentos dEle, que é a Bíblia. E quando nós abrimos, abrimos a palavra, Deus revela, Deus liberta, Deus cura. Deus fala conosco coisas tremendas. O importante é que nós venhamos parar um pouco, refletir um pouco, abrir a Bíblia, fazer a nossa parte, para que Deus venha então falar ao nosso coração. Este momento é um momento como este, que você pode parar um pouquinho agora, a sua manhã, para você ouvir Deus falar ao teu coração. Amém? Eu louvo a Deus hoje pela parceria que este Ministério da Palavra tem com a Nelly Modas. E agradeço a Nelly, a proprietária desta loja, que tem nos vestido. E hoje eu estou celebrando com você este mês dessa conscientização, o mês de outubro, que é outubro rosa. E eu estou aqui vestida com um blazer muito bonito da Nelly Modas, para você saber que tem muita coisa bonita lá e aguardando. Tem uma nova coleção, tem muita coisa bonita, e você pode entrar em contato com este número que está na tua tela. Para você conversar com a Nelly, que é um amor de pessoa, que é uma pessoa muito amiga, e ela vai te receber muito bem na loja dela. O telefone está aí, 9136-3082. Eu também estou muito feliz com a parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. E também dizer que você pode conhecer o trabalho dela. Ela trabalha com cabelos, trabalha com o visual. E ela, na nossa fanpage, você vai poder conhecer o trabalho da Adriana Oliveira, e saber o endereço, o contato dela, para você também ficar bonita. Tá bom? Eu agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Eu louvo a Deus por essa igreja atuante, uma igreja que está em células, uma igreja que tem a visão de Deus, não somente aqui em Manaus, no estado, mas uma igreja missionária também, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja atuante. E aí na tua tela você vai ver o site, para você entrar e conhecer um pouco melhor a IE Adan. Eu também agradeço a Deus pela parceria que temos com a Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E aí na tua tela você vai ver aí também o site, e tem um número de contato também para você ligar, para você conhecer um pouco melhor, saber das matrículas, dos cursos, que vão lhe interessar. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Amém? Você vai ver também o número que vai aparecer na tua tela, esse número é para você fazer contato conosco. Nós vamos orar com você no final deste programa. E é importante que você ligue para nós, não somente no finalzinho, mas pode ligar agora já, colocando para os nossos atendentes, que são pessoas amáveis, pessoas que vão lhe atender bem. E você vai dizer para eles aquilo que está no teu coração. Compartilhar para que chegue aqui e nós vamos orar com você, com aquilo que pesa no teu coração. É muito bom orar juntos. Ontem tive um momento de oração também, com duas amigas, e nós louvamos, cantamos, oramos, e agradecemos a Deus. E é bom quando uma fortalece a outra, quando um ora com o outro. Então eu lhe convido hoje, nós vamos orar juntos. Tá bom? Então coloca aí o teu pedido, ligue para nós e nós vamos levantar um clamor. Você pode ter notado que eu estou aqui com uma fitinha muito bonitinha, essa fitinha, ela é a nossa fitinha do Outubro Rosa. Eu quero só te conscientizar, você que é mulher, a se cuidar. Saber que para tudo tem uma prevenção, e para tudo tem uma solução, quando a gente faz a nossa parte. Então eu convido você que é mulher, fazer a tua mamografia, fazer aí os teus exames periódicos, para você também ficar descansada, para você cuidar bem, daquilo que é tão importante, a tua saúde. Tá bom? Quero dizer também que esse lacinho aqui, eu ganhei esse final de semana, eu estava visitando uma igreja, a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, no bairro Armando Mendes, aqui em Manaus. Eu quero mandar um grande abraço à missionária Jacilene, ao missionário, seu esposo, e ali, a líder das mulheres, com quem eu estive ali, nesse final de semana, que é a Adriana. Um grande abraço para você, Adriana, para o seu esposo, um grande abraço a esse casal querido, e essa mulher de Deus, que está na frente ali das mulheres, ali na Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, no bairro de Armando Mendes, aqui em Manaus. E aí eu recebi esse lacinho muito bonitinho aqui, deixa eu arrumar ele bonitinho, e também um abraço à querida irmã Solange, que estava ali também, nos recebendo com uma alimentação muito gostosa, depois daquele evento, que foi um momento muito especial, com as mulheres, o culto rosa, onde falamos sobre o novo tempo de Deus. Um abraço a todos ali, que estavam naquele local, e se você quer conhecer um pouco mais da minha agenda, e também desse evento, nós vamos postar agora essa semana, na fanpage, tá bom? As participações do final de semana, dos eventos, onde nós estamos ministrando a palavra. É só você entrar na fanpage, eu vou colocar hoje, tá bom? Postar essas fotos, mas quero deixar aqui registrado, esse momento muito especial, com essas mulheres de Deus. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, e nós vamos voltar com você, no que é mais importante de tudo agora, que é a palavra de Deus. Nós estaremos meditando no Salmo 145. É um Salmo tremendo, é a palavra de Deus, eu sei que hoje, quando nós abrirmos a palavra, o Espírito Santo de Deus, vai ministrar esta palavra para dentro do teu ser, do teu espírito, do teu coração. Porque Deus fala. Deus é o autor da comunicação. Ele iniciou o comunicar, a comunicação, essa trajetória de relacionamento, foi Ele que começou. Então, Ele que criou também, todas as vias que existem, para nos comunicarmos, a fala, a boca, os olhos, tudo, o som. Amém? Esse grande, este grande, mover de Deus, essa TV, esse grande ministério, a Boas Novas, a TV Boas Novas, também foi Deus, que entregou para esta igreja, para que você hoje conhecesse o amor dEle. Então, Deus está falando com você hoje. Tá bom? E vai falar mais. Não saia daí. Daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você hoje, nós vamos falar no Salmo 145. Esse Salmo é um Salmo muito lindo, e ele é um Salmo que fala da bondade, da grandeza e da providência de Deus. Deus é bom, Deus é grande, e Deus provê, Deus cuida. A sua bondade é direcionada a nós. Deus é bom para conosco. A sua grandeza é a nosso favor também. Ele é grande, e não precisa de nós. Mas a grandeza dEle nos levanta. A grandeza dEle deve ser também reconhecida por nós. Muitas vezes no meio da nossa dor, da nossa tristeza, do nosso problema, da nossa impossibilidade, nós vemos tudo pequeno. E é bom que a gente nos veja pequeno, porque essa é a real situação de quem nós somos. Nós somos pequenos, incapazes, e nós não temos toda a força, mas é bom que nós, no meio de tudo isso, venhamos reconhecer que nós servimos um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é forte, que é bom, que é grande, e que trabalha a nosso favor. O salmista Davi sempre reconheceu isso. E não porque ele vivia no momento aonde ele só sentia aonde ele só sentia essa proteção e este amor. Davi passou por momentos de solidão, por momentos de adversidade, aonde ele era perseguido, com medo de perder a sua própria vida, escondendo em cavernas, perseguido, assolado. mas Davi reconhecia que Deus era grande e que Deus cuidava dele. E isso que, hoje, que é interessante você reconhecer. Quem sabe, hoje você está pensando, mas eu sou tão pequenininho, e eu sou tão assim, mais um na multidão, será que Deus percebe? Será que Deus sabe quem eu sou? Quero lhe dizer hoje que Deus conhece você. tão bem que ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele conhece você e ele ama você. E hoje ele quer que você ouça a palavra dele. Por isso que ele colocou aqui, que ele permitiu que houvesse esse ministério da palavra chamado abrindo a Bíblia. Foi ele. É a palavra dele. E ele quer que você ouça para que você também louve e glorifique a grandeza dele. Sabe aonde? No meio da tua dor. No meio do teu problema. No meio da tua impossibilidade. No meio da porta que está fechada. No meio do momento de perplexidade, de angústia e de dor. Deus quer que você reconheça a grandeza, o amor e a providência dele para com a tua vida. Então é algo que você também tem que fazer. Deus é tudo isso. Mas você tem que reconhecer. Os teus olhos, o teu coração tem que estar nele. Então vamos começar este salmo com o seu primeiro versículo que diz assim. O salmista está aqui engrandecendo, né? Falando da grandeza, falando da bondade e de um Deus que provê. Ele está exaltando ao Senhor. Davi era um adorador. E é isso que o adorador hoje faz. Ele exalta e louva a Deus. Não é só na hora que está tudo indo bem. Ele adora a Deus em todos os momentos. Nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de escassez, nos momentos de enfermidade, aonde o corpo não está bem, nos momentos de dificuldades, mas ele sempre reconhece que Deus é maior do que tudo que está acontecendo ao seu redor. E Davi conseguia ver isso. Por isso eu creio que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Veja o que Davi fala aqui no primeiro versículo. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei. Eu bendirei o teu nome para todos sempre. Independente do que eu estou passando, Senhor, eu vou te exaltar. Eu vou te fazer conhecido, eu vou exaltar a tua grandeza, o teu nome. E é tão lindo como ele fala Deus meu é pessoal, tu és o Deus que cuida que cuida de mim, mas tu és também o meu rei, tu és o rei sobre a minha vida, tu és a autoridade sobre a minha vida. Eu vou te exaltar, Deus meu e rei. É muito pessoal, não é? Hoje você também pode falar isso ao teu Deus e dizer, Senhor, hoje eu, no meio de tudo que eu estou passando, eu vou levantar a minha cabeça e eu vou te exaltar, Deus meu e Deus e meu rei. Eu vou bem dizer o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. É interessante aqui essa palavrinha, essas três palavrinhas, todos os dias. o que tem dia que a gente não louva a Deus. Eu vou te dizer os dias, as vezes, que nós esquecemos o que nós omitimos de louvar a Deus. Geralmente, são naqueles dias aonde nós estamos deprimidos, aonde nós estamos ansiosos, aonde nós estamos com medo, aonde nós estamos assim, temerosos, porque veio um diagnóstico que a gente não queria ouvir do médico. Veio uma palavra que não nos agradou, veio uma circunstância dentro da nossa família que a gente não tinha planejado. Uma contenda, uma traição, um mal, um desentendimento, ou talvez fora da tua família, mas no lugar onde você trabalha, no lugar onde você tem amizades, aconteceu algo que feriu teu coração. E aí você começa a se envolver com essa dor, e você começa a mergulhar naquela dificuldade que te traz medo, insegurança, e automaticamente nós esquecemos de louvar e engrandecer Deus. Que é para nós tudo e que tem toda solução justamente para esse problema que nós estamos atravessando. Mas a gente esquece. E a gente começa a ficar perplexo, preocupado, correndo para um lado, para o outro, pegando o telefone, ligando para o médico, ligando para as pessoas, ligando não sei para onde, ligando para o banco, ligando para pessoas nos ajudarem. Mas nós esquecemos de que Deus é grande. E esquecemos de louvar a grandeza dele. Eu vou te contar algo, um dia eu estava orando para uma pessoa que aos meus olhos parecia impossível Deus transformar e mudar. E eu fui dormir aquela noite com um coração muito pesado, muito triste, porque eu não via aos meus olhos uma solução para aquela pessoa por quem eu estava orando. E aquela manhã eu acordei e quando eu acordei a primeira coisa que veio o meu pensamento foi a oração que eu tinha feito a noite anterior por aquela pessoa e veio os pensamentos daquela pessoa querida a quem eu amo, uma pessoa que eu conheço e eu estava lá orando por essa pessoa e veio o pensamento dela na minha mente porque eu dormi pensando naquilo. E quando eu acordei o Espírito Santo Deus me mostrou através de uma rápida visão ele me mostrou que aquela pessoa ela seria liberta ela seria transformada mas sabe como? quando eu reconhecesse o poder dele através da minha adoração através do meu louvor a ele através do meu cântico de adoração de louvor de reconhecer a grandeza o poder dele da minha boca louvando e cantando e exaltando ele foi muito forte essa visão essa resposta que Deus me deu cedinho quando eu acordei a primeira coisa ao sair da cama não tinha nem arrumado a cama eu estava ali hospedada na casa do meu querido irmão estava fora de Manaus ele me recebeu na sua casa me lembro claramente aquele dia estava preocupada aquela noite orando por um dos meus e Deus mostrou para mim olha a tua solução é você reconhecer o meu poder é você reconhecer quem eu sou eu sou Deus e o salmista tinha dias maus tinha preocupação tinha família tinha dores tinha situações negativas tinha aflições perseguições problemas de relacionamento tinha enfermidade tudo que você tem ele tinha também mas ele vivia no reconhecimento que o levava acima dessas coisas era isso que Deus estava me mostrando aquele dia quando eu acordei dormindo pensando nos meus impossíveis Deus falou para mim tem possibilidade em mim quando tu reconheceres quem eu sou eu sou Deus Deus de amor Deus de providência Deus de liberdade Deus de cura mas tu tens que fazer algo adore-me louve-me levanta tua boca em louvor e adoração e hoje essa palavra para você que está me ouvindo agora porque as aflições elas fazem algo com você e comigo elas procuram nos calar a gente fica tão aflito tão ferido tão machucado tão perplexo que a gente fica assim meio que mudo chocado diante da do problema e você sabe que você tem um inimigo porque se você sabe que tem Deus na tua vida existe o mal também tem pessoas que falam não, o mal não existe então como é que você explica tantas coisas horrorosas que acontecem nesse mundo crimes maldades feito contra crianças inocentes você acha que é Deus que está fazendo isso? por favor querido abre teus olhos isso não é Deus não isso é o inimigo de Deus é o mal é o inimigo Lúcifer de Deus o causador de toda essa tragédia e ela veio por causa da consequência do pecado é a morte mas Deus criou a morte Deus nunca criou morte a morte é consequência do pecado a Bíblia diz que o salário o que é o teu salário? é a consequência do teu trabalho você trabalhou você vai receber o teu salário é consequência do teu trabalho a Bíblia diz que o salário do pecado o pecado tem salário também o salário do pecado é a morte então Deus não criou Deus não criou o pecado Ele criou um homem uma mulher com livre vontade espontânea a gente não é robô mas no pecado Adão na sua livre espontânea vontade Eva pecaram e nós somos descendência de Adão então essa essa carnalidade essa descendência está em nós mas Deus enviou Jesus para morrer por nós e nós temos que reconhecer isso essa grandeza de amor de Deus e louvar a Deus e aqui o salmista reconhecia ele falava assim eu vou te bendizer todos os dias mesmo que o dia seja mal eu vou te louvar Deus eu vou te exaltar Deus para sempre grande é o Senhor e muito digno de ser louvado a sua grandeza é insondável a verdade é essa que nem é você que é digno nem eu mas Deus é digno porque ele é grande ele é poderoso ele é maravilhoso e ele sempre será digno ele sempre será digno de ser louvado sempre sempre será digno do nosso louvor e da nossa oração eu vou pedir silêncio aqui no estúdio porque senão eu não vou poder ter concentração amém com você agora telespectador Deus sempre será digno independente da tua dor e da minha daquela tragédia pessoal daquele diagnóstico daquela tristeza daquela separação daquela angústia daquela depressão Deus continua sendo Deus um Deus que te ama e que quer te levantar de tudo que está acontecendo na sua vida ele é pessoal lembra-se o que você passa é importante para ele mas é importante que você e eu reconheçamos quem ele é como o salmista diz ele fala grande é o Senhor ele é digno do meu louvor e a sua grandeza é insondável ninguém sabe da grandeza de Deus eu estava domingo agora passado retrasado na igreja e o pastor que pregou ele é de São Paulo de fora ele falou sobre as galáxias sobre as estrelas e as milhares de estrelas que tem que é tão grande que são milhares e cada um é quase que o tamanho da terra imagina e onde é que elas estão estão no espaço onde Deus criou que você acha mas é grande demais é ilimitado mas para Deus não é para você safamente não consegue nem entender de tudo isso que tem no espaço nas galáxias no mundo que está orbitando e você olha mas é muito grande Deus conhece o nome dessas milhares de estrelas uma por uma e ele falou que os cientistas não conseguiam dar nome porque eram tantas que eles começaram a dar nome de coisas aquela estrela o nome dela é casa aquela ali é carro aquela estrela é copo aquela estrela é óculos aquela estrela é anel aquela ali é estrela pão aquela estrela maçã coisas começaram a dar nome mas nele o nome de tudo que ele sabia que existia e assim acabou não tinha mais porque não é que não tinha estrela não tinha mais nome para dar de tudo de tudo aquela estrela cachorro aquela estrela tapete aquela estrela eles começaram a dar nome de coisas porque eram tantas só que eles não podiam dar mais porque era tanto 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 que acabou se os nomes para dar mas Deus dá um nome para cada uma dessas milhares de milhares de estrelas ele enfileira cada uma sabe pelo nome essa é a grandeza do Deus a quem você serve e ele é digno do teu louvor e do meu constantemente eu quero falar no versículo 4 quando eu voltar com você vou dar uma parada aqui mas fala assim uma geração louvorá a outra geração as tuas obras e vai anunciar os teus poderosos feitos eu te aguardo esse aqui é um versículo tremendo eu vou rapidinho agora para o intervalo mas eu vou voltar com você se você tem uma bíblia abra ela no salmo 145 ele é tremendo para você refletir o tamanho do Deus a quem você hoje está servindo ao Deus que você está orando para ele crendo nele ele é grande poderoso e digno do nosso louvor amém eu vou rapidinho para o nosso intervalo salmo 145 versículo 4 eu já volto já já com você estamos de volta com você hoje nesse momento falando no salmo 145 nós estamos agora no versículo 4 e o versículo 4 é tremendo que fala assim uma geração vai dizer para outra geração daquilo que Deus tem feito vai louvar o que? vai louvar a Deus uma geração louvará a outra geração as tuas obras vai falar de Deus de tudo que Deus tem feito e anunciará os teus poderosos feitos isso acontece na minha geração os meus pais passaram passaram tudo que Deus tem feito na vida deles passaram ambos estão com Deus estão na glória com Jesus mas eles passaram para mim em vida tudo que Deus tinha feito com os pais deles com a vida deles com a geração deles a fé a esperança as coisas boas tudo aquilo que Deus manifestou milagres sabe eu sempre ouvia de tudo que Deus era e fazia e passou para mim esta fé e eu procuro passar para os meus filhos para a próxima geração para eles saberem que tem um Deus poderoso que cura que transforma que é real que é maravilhoso que é Deus sobre todas as coisas que é fiel a sua palavra que tem um plano maravilhoso para todos que é um Deus que enviou Jesus para morrer para me salvar um Deus que é pessoal que se importa no meu dia a dia com a minha vida que supre que ama que cuida então foi-me passado pela geração anterior porque para eles foi passado também e eu vou passar para os meus filhos e eu sei que os meus filhos estão passando para os seus eu amo estar domingo na igreja porque lá está meu filho minha nora meu neto meu netinho está recebendo aquilo que eu passei para o meu filho e a minha nora também que os pais dela passaram para ela a geração dela e ela está passando para a próxima geração você está entendendo? então é algo que nós fazemos e aqui o salmista Davi está dizendo aqui uma geração louvará a outra geração o que? as tuas obras vão falar olha Deus é fiel ele cuidou de mim ele fez isso ele faz e a outra geração experimenta o que Deus faz e passa para a outra louvando Deus e dizendo quem Deus é o que ele foi o que ele representa o que ele faz isso é tremendo e aqui ele está dizendo isso de uma maneira muito clara de que nós podemos falar de Deus para os nossos e eles conhecerem Deus não só de falar mas de vivência para passar para a próxima geração de que Jesus cura eu sempre soube disso porque minha mãe quando alguém se machucava em casa ela na primeira coisa ia para a farmácia ou para o hospital ela orava Deus estanca esse sangramento Deus cuida do meu filho Deus ajuda era Deus a fé dela e essa fé inabalável eu herdei não é que a minha fé não eu tenho uma fé mas ser mais forte com certeza mas eu herdei essa fé da minha mãe do meu pai foi Deus que me deu mas via a vida deles então isso é muito importante você entender como você pode louvar a Deus e as pessoas os teus filhos entenderem quem Deus é através da tua vida do teu reconhecimento se você falar ah meu Deus que desgraça que tristeza os teus filhos vão ver um Deus que eles não vão querer não porque tanta desgraça tanta tristeza tanta solidão tanta ansiedade tanta depressão tanta coisa ruim e todos nós passamos por momentos ruins mas nós não temos Deus e ele é bom e ele nos ajuda nesses momentos ruins e a nossa fé nos faz levantar triunfar no meio desses momentos difíceis e o nosso louvor a Deus não pode parar então hoje o que você está deixando para a próxima geração qual é a tua visão de Deus porque a tua visão de Deus será a visão que os teus filhos vão ter se você é negativo se você não crê se você reclama murmura duvida é isso que você vai passar para a próxima geração e aqui o salmista está falando eu louvo Deus e para a minha geração eu vou louvar para que os meus entendam que Deus é digno e eles vão louvar e a próxima geração deles vai louvar Deus também de geração a geração uma geração louvará a outra dirá a outra meditarei no glorioso esplendor da sua majestade e nas tuas maravilhas falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza vou falar dela vou comentar os meus filhos vão saber que Deus é Deus faça isso conta as tuas histórias meus pais sempre me contavam dos milagres que Deus tinha feito no ministério deles na vida pessoal deles livramento de acidentes eles vinham como missionários para o Brasil eu lembro eu nasci no Brasil mas minha mãe é uma missionária do país que ela veio ela me contou uma história verídica de um terrível livramento de o carro deles estava numa uma estrada muito perigosa que tinha muita ribanceira eles estavam eles estavam tipo com trailer atrás eles estavam fazendo aquela viagem para colocar aqueles contêinerzinhos no navio para vir como missionários para o Brasil e não sei o que aconteceu que alguém veio na contramão pegando ao lado deles eles não caíram na ribanceira mas o carro bateu naquele trailer e o trailer soltou do carro e foi lá para baixo nas ribanceiras por um milagre o carro permaneceu em cima da montanha não rolou para baixo lá estava a vida do meu pai da minha mãe e do meu irmão mais velho eu e minha irmã não éramos nascida ainda mas são livramentos que eu sei que meus pais me contaram que Deus guardou eles quando veio lá a polícia a perícia eles não entendiam como é que pode esse trem não ter levado aquele carro junto vai explicar o milagre e outras coisas que aconteciam na vida deles livramentos curas de que Deus guardou e Deus curou e aqui é bíblico está dizendo aqui olha benigno o Senhor e misericordioso é ele ele é tardio em cirar e grande em clemência é assim que Deus é conte a tua geração Deus é bom ele tem misericórdia a gente erra mas Deus sempre dá uma oportunidade para o arrependimento sempre nos ajuda a mudar a se arrepender ele corre atrás da gente e mais olha o versículo 9 o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdia se permeiam todas as suas obras tudo que Deus faz é prova da sua misericórdia por nós tudo que ele faz tudo que ele é falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino para que os homens os filhos dele de novo falando para a geração para a próxima quem Deus é Deus é fiel e você vai entender a importância de você passar para a próxima geração a tua experiência com Deus e a fidelidade de Deus para os filhos dos homens o teu reino é o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações os reinos dos homens aqui findam por isso que tem o rei o rei o primeiro o segundo tem o rei Eduardo Elizabeth rainha primeira segunda terceiro quinto rei Jorge o sexto acaba um vai para outro mas o reino de Deus nunca tem fim nunca teve começo sua majestade seu poder é notório sempre foi e sempre será o seu reino é de todos os séculos o seu domínio subsiste por todas as gerações o senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras olha que versículo tremendo o senhor é fiel em tudo que ele te diz e santo naquilo que ele faz se você está lendo bíblia e vendo as promessas de Deus elas são para você são ele é fiel para cumprir cada uma delas na sua vida no tempo dele no momento dele pode estar demorando mas Deus é fiel para cumprir sua promessa está aqui salmo 145 é o versículo 13 na partinha final o senhor é fiel em todas as suas palavras tudo que ele fala ele cumpre e santo em todas as suas obras o senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados Deus sustenta aquele que está de pé e apruma significa ele levanta ele conserta a palavra arrumar aprumar é levantar é endireitar aquele que está ai eu estou caída estou prostrada estou triste ele levanta você desse lugar de prostração e coloca você de pé com saúde emocional física espiritual é o que diz a palavra dele eu vou ler de novo o versículo 14 o senhor sustenta aquele que está meio vacilante ele segura sustenta e apruma todos os prostrados levanta levanta Deus não quer ninguém para baixo triste ele quer levantar você os que estão vacilando em ti esperam os olhos de todos e tu a teu tempo lhes dá o alimento todos estão precisando algo de Deus e aquele que espera em Deus não é decepcionado ele é atendido ele é ajudado ele é levantado por Deus que palavra tremenda que Deus tremenda e Deus está falando que ele é digno do nosso louvor da nossa adoração porque ele é tudo isso para nós ele levanta o que está abatido ele abre abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente justo é o senhor em todos os seus caminhos benigno em todas as suas obras Deus é bom e Deus é justo em tudo que ele faz ele não é injusto ele não é mal o seu inimigo é mal o seu inimigo é injusto o mundo tem muita injustiça porque o príncipe deste mundo não é Deus é o próprio inimigo porque o homem entregou a chave para o inimigo lá no jardim do Éden quando ele decidiu pecar e aí veio o pecado onde tem pecado vai ter erro vai ter maldição vai ter todas as coisas ruins mas Deus não é injusto ele é justo ele é bom e ele levanta aquele que está caído aquele que está triste aquele que está para baixo justo é o senhor perto está o senhor de todo homem a mulher que chama por ele de todos de todos que invocam ele não está longe precisa gritar só falar que ele te ouve e de todos os que invocam em verdade em sinceridade é importante essa palavra naqueles que não oram duvidando acho que eu vou orar não sei se Deus vai me responder porque você sabe daqui a pouco ele está longe não ore em verdade verdade significa honestidade honestidade significa sinceridade seja sincero creia em Deus porque a bíblia fala que é importante a tua fé sincera ele fala aqui perto está o senhor de todos que chamam por ele daqueles que invocam em verdade ele acorde a vontade dos que o temem aqueles que tem temor a Deus que reconhecem quem Deus é que ele é Deus que ele é poderoso que tem temor a ele respeito a ele o que ele faz ele acorde a tua vontade ele faz aquilo que você precisa ele faz aquilo que está no teu coração os teus desejos ele responde quando você clama pelo nome dele olha o versículo 19 ele acorde a vontade dos que o temem atende-lhes o clamor e o salva o senhor guarda todos os que o amam por isso a Bíblia fala buscar-me-ei Deus fala aqueles que me amam eu vou também estar com eles tem pessoas que não amam Deus só amam aquilo que Deus pode dar querem usar Deus já pensou você casar com alguém dar um relacionamento com uma pessoa que só quer te usar você gostaria de ser usado claro que não aí você quer usar Deus você acha que Deus gosta de ser usado porque a Bíblia fala isso bem claro aqui fala assim o senhor guarda a todos os que o amam não amam as mãos porque as mãos dão coisas mas amam a face amam a intimidade de um relacionamento face a face com Deus é isso que Deus quer pra você hoje é forte né é o que Deus está falando hoje ele acorde a vontade ele faz e ele o senhor guarda os que o amam mas os ímpios serão exterminados profira minha boca louvores ao senhor e toda carne louve o seu santo nome para todos sempre voltando aqui de novo desde o começo vou te exaltar Deus meu porque tu és grande tu conheces tudo a grandeza é insondável ele termina toda a carne tudo que tem que respira todo ser humano louve o seu santo nome pouquinho não para todos sempre porque ele é digno ele é o nosso Deus se você puder hoje ler esse salmo ele é um salmo muito tremendo o salmo 145 o salmo 146 também é 147 eles tudo se parecem aqui 148 149 e 150 são todos salmos de louvor a Deus de adoração falando da grandeza do amor da fidelidade da justiça de tudo que Deus é a teu favor e a meu Deus é justo a meu favor para fazer justiça por mim ele é bom ao meu favor operando bondade na minha circunstância ele é amável para mim nas minhas dificuldades tudo que Deus tem é a teu favor para você ele ama você por isso hoje reconheça ele não busque só ter coisas dele mas busque Deus por quem ele é ele é Deus e ele é pessoal e ele nos ama salmo 145 maravilhoso nós vamos fechar a bíblia agora porque a gente vai voltar com você orando tá bom? nós vamos fazer um clamor a Deus levantar pela tua vida pela tua causa pela tua necessidade daqui a pouco mais eu volto com você nós estamos de volta com você nós vamos orar neste momento orar da Deus Deus responde quando nós clamamos Deus ouve a nossa oração vamos orar com Orleãs hoje um abraço a ele a sua querida mãe ela tem 93 anos de idade e queremos abraçá-la a senhora Antonieta e dizer que a gente está orando para Deus fazer a abrir essa porta já fez a entrevista deu tudo certo só está esperando né para ser chamado para trabalhar a gente vai orar com você Orleãs orar também com a Creuzarina ela é aqui do bairro de Águas Claras em Manaus seu esposo saiu de casa está com uma outra pessoa mas nós queremos que Deus pode libertar o teu marido e trazê-lo de volta para você Deus ouve que Deus é fiel mas nós temos que orar amém jejuar porque teu esposo precisa ser liberto de um espírito de prostituição um espírito maligno e esse espírito ele sai com jejum e oração a gente vai orar amém orar com a Cinele pelo problema que ela tem espiritual e também do sistema nervoso ansiedade orar para Jesus tocar na tua vida Cinele você amar a Bíblia orar também buscar Deus orar com a Alcinele pelo seu sobrinho Simon ele está hospitalizado ele foi atingido com uma bala de uma arma né vamos orar para Jesus curar este jovem amém vamos orar pela Érita também para Deus abrir uma porta de emprego para sua filha Ana Paula e libertação do Jorge Castro Lucilene é a geração pelo Maylton seu esposo Sandra uma porta de emprego ela é aqui do Parque 10 em Manaus Cássia do Aleixo pela sua vida física saúde espiritual sofre com problema nas mandíbulas antes de orar por você minha irmã e também pela Sinara porta de emprego profissão abençoada vamos orar por você aqui do bairro de Armando Mendes aqui em Manaus vamos orar com a Evelyn do Novo Israel pela restauração do seu casamento e orar também com a Elisete da Colônia Santo Antônio aqui em Manaus pela restauração do seu casamento nós cremos no Deus que restaura relacionamentos um Deus que cura um Deus que liberta pessoas dos espíritos mais malignos que tem porque Jesus tem poder ele é poderoso pai nós chegamos a ti pai em nome de Jesus porque Jesus nos dá acesso a ti pai e em nome de Jesus pai nós pedimos que tu venha tocar a causa do Orleans nesta hora abrindo portas para o teu filho abençoando a sua mãe Antônio abençoando também pai a causa da cruzarida libertando este homem o seu marido Senhor libertando ele desse espírito maligno Senhor dando a ele a vitória de igual modo Senhor restaurando a Elisete o seu lar libertando o Senhor também o seu casamento de todo mal nós oramos Senhor pela saúde Senhor Jesus da Cássia nós oramos pai pela saúde do Mailton nós oramos pela saúde da Silene toca Senhor Jesus nessas preciosas vidas com cura nós oramos pela libertação pai do Jorge Castro nós oramos Senhor que tu venhas libertá-lo pai de uma maneira poderosa nós oramos agora também pelo Simon que está naquele hospital Senhor por aqueles ferimentos pai tu és Deus que deste o livramento ele está vivo hoje por causa da tua boa mão Senhor continua curando restaurando salvando o Senhor o Simon nós oramos pela Sinara pai abre portas para ela de igual modo Senhor para Ana Paula Senhor nós oramos por todos aqui em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 louva ao Senhor fique na presença dele tenha um dia feliz com Deus e até nosso próximo programa se Deus quiser